Gente! Olha o que que eu comprei! Ahn... Zumi, que xinguilinha é esse que você comprou? Comprei na esquina, tava na promoção, que absurdo! Então isso vai poder dizer todas aquelas fanfic problemáticas de anime que eu já li? Ahn... Não faça participar disso, pelo amor de Deus! Se é pra você tentar esconder que isso faz parte daquele povinho colorido, a gente já sabe! Lá é ele! Eu não tenho nada a ver com isso não, sai fora! Vai julgar então, ou tá com medo de ser descoberto? Sai fora, eu não vou! E então se tu não é bicha, joga com a gente, cê não tem nada a esconder, né? Real, 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 real! Não deixe de ir, pá! Lá é... Lá é... Lá é... Vamos lá, vai, 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 pá! Joga lá lá, morajo! É medroso! Bora, morajo! Tá, eu sou...